A situação da pandemia no Estado foi tema de uma reunião online da Frente Parlamentar Minas-China com representantes da Embaixada da República Popular da China no Brasil. O presidente da Assembleia, deputado Agostinho Patrus, apresentou as principais carências do Estado quanto a equipamentos e insumos e pediu apoio dos chineses para reforçar o combate à pandemia no Estado. Minas passa um momento de muita dificuldade, temos algumas centenas de pessoas que não conseguem ter acesso aos leitos hospitalares, muitos outros também às UTIs, nos faltam respiradores, nos faltam monitores de batimento, nos faltam também outros insumos tão importantes e, em nome da população de Minas Gerais, reafirmar essa solicitação de apoio da República Popular da China para o nosso Estado, para que nós possamos, em conjunto, minimizar esta crise que nos afeta e nos afinge com tanta profundidade. O ministro conselheiro de Ciência e Tecnologia da Embaixada destacou que há interesse do país nesse apoio e sugeriu que sejam encaminhados ofícios a duas províncias chinesas para dar mais rapidez ao processo. Aguardar o envio desses ofícios para que nós já iniciamos esse processo e estamos correndo contra o tempo. Acho que a nossa embaixada vai fazer tudo possível para tentar acelerar e agilizar essas questões. Mas, pelo resto, a nossa embaixada está na total disposição para trabalhar juntos com a Assembleia Legislativa e com a Frente Minas-China. Nós já vamos providenciar este ofício e vamos solicitar também ao governador, que ele assine em conjunto comigo, com o deputado Clayton Franco, essas solicitações e vamos já trabalhar que amanhã, no mais tardar, na sexta-feira, já esteja enviado e assinado por todos para essas solicitações e vamos também indicar já aqueles locais mais necessitados e quais as maiores necessidades que nós temos. Mas já, de antemão, já lhe agradecer muito a disponibilidade do auxílio e da possibilidade de, quem sabe, conseguir minimizar o sofrimento dos homens e mulheres nascidas em Minas Gerais que têm ainda sofrido com esta pandemia. O presidente da Frente Parlamentar, que reúne 47 deputados de 17 partidos, reforçou a parceria econômica que existe entre o Estado e a China e convidou o ministro para um evento em agosto, que vai discutir o agronegócio e as oportunidades de crescimento do setor. Em agosto, nós vamos ter a segunda conexão Minas-China. Gostaríamos, né, presidente, que o ministro pudesse estar presente. Quem sabe ser um dos palestrantes, quem sabe a gente poderia, nessa conexão, nessa segunda conexão, a gente já trabalhar potencialidades dos nossos parques tecnológicos.